Aí vem o miserável do vizinho, abaixa o som aí, abaixa o som aí, o que eu vou escutar o som alto dessa miséria É o Mano Neto O louco do batidão Novinha do popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem É o louco do batidão, mandando no esculacho Pra aquela que joga em cima, pra aquela que vai embora Vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo Vai chegando o tempo pra baixo Vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo Vai chegando o tempo pra baixo Olha menina, toda sensibinda Esse é teu momento, faz o que eu tô te pedindo Esse é teu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contra-inda, contra-imba, 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 contra-imba Conta, limba, conta, limba Rebate, bunda, bunda, bate, rebalha esse poposito Rebate, bunda, bunda, bate, desse jeito tá demais Pra frente, pra trás, vai, pra frente, pra trás, vai Que bicha gostosa do carai Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente Ah, ah, tu tá gostosa do carai Mano Neto Ô Mano Neto, me responda no outro zaga, cachorro Paulinho Produções Tá gostando, né? Novinha do Popo Grande, quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando bem Eita, novinha, tu tá rebolando bem Eita, novinha, tu tá rebolando bem Eu vou curto batidão, mandando no uísco, laxa Pra aquela que joga em cima, pra aquela que vai em baixo Vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo Vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo Vai chegando o tempo, vai pra baixo Vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo Vai chegando o tempo, vai pra baixo Olha a menina, toda se exibindo Esse é teu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contra bimba 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 E bate-bunda, bunda, bate, rebalha esse propósito E bate-bunda, bunda, bate, desse jeito tá demais Pra frente, pra trás, vai, pra frente, pra trás, vai, pra frente, pra que bicha gostosa do carai Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, tu tá gostosa do carai Ei, batidão estronda, você tá demais, direita, vou ver Paulinho Produções, tá gostando, né? Mais um hit Mais uma do Danivala Nada mudou, meu jovem É cego, abusado Tá ligado, né, pai? Ela não quer compromisso com ninguém Ela não quer compromisso com ninguém Tudo bem, apaga a luz Fica à vontade Coleguinha do pai tava morrendo de saudade Apaga a luz Fica à vontade Coleguinha do pai tava morrendo de saudade Aí, loirinha, você tá de parabéns Ô, moreninha, você tá de parabéns Então senta bem Senta, senta, senta Apaga a luz Fica à vontade Que o coleguinha do pai tava morrendo de saudade Então senta, 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 senta bem Hoje em dia Hoje em dia o amor tá igual fome Comeu, passou É o cego,ô, spread, chorando Eu cego, abusado Paulinho Produções Tá gostando, né? Ela não quer compromisso com ninguém Ela não quer compromisso com ninguém Tudo bem, apaga a luz Fica à vontade Coleguinha do pai tava morrendo de saudade Apaga a luz, fica à vontade Coleguinha do pai tava morrendo de saudade Aí loirinha, você tá de parabéns Ô moreninha, você tá de parabéns Então senta bem, senta bem Senta, senta, senta bem Apaga a luz, fica à vontade Coleguinha do pai tava morrendo de saudade Apaga a luz, fica à vontade Coleguinha do pai tava morrendo de saudade Então senta, senta, senta bem Senta, 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 rapém Senta, rapém, senta, 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 rapém Paulinho Produções Tá gostando, né? Ela brigou com o marido e tá desesperada Passou de meia-noite, vai cair na noitada Ela tá revoltada, se bateu com uma louca Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu Vou, vou sentar Na picada, sim, menino Sendo bem gostoso pra você Eu tenho sorrindo Vou sentar Eu sou cidadão com força, não força na rola 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 E a conta da minha expectativa Mais uma Um dedinho pesadão Paulinho Produções Ela brigou com o marido e tá desesperada Passou de meia-noite, vai cair na noitada Ela tá revoltada, se bateu com uma louca Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu Vou, vou sentar Na picada, sim, menino Sendo bem gostoso pra você Eu tenho sorrindo Vou, vou sentar Eu sou cidadão com força, não força na rola Cidadão com força, não força na rola Se eu tô com força, com força na rola Vou sentar Vou sentar na picada de meninos Eu tô bem gostoso pra você, eu tô sorrindo Vou sentar Deixa eu ser com força, com força na rola Se eu tô com força, com força na rola Se eu tô com força, com força na rola Se eu tô com força, com força na rola Paulinho Produção Original e ponto A novinha me perguntou se acabou a putaria Fiquei muito bolado e respondi com ironia Acabou o caralho, o baia manda pra tu Dá o pantalho Mete, 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 mete com força esse bumbum Acabou o caralho, o baia manda pra tu Mete, 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 mete com força esse bumbum Mete, 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 mete com força esse bumbum Não, 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 faltinha virou modinha Tem uma gaita aí não, DG, é uma gaita Ei, 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 ei Danilo bolado, é o baia, o alé Paulinho Produções Tá gostando, né? Acabou o caralho, o baia manda pra tu Dá o pantalho Mete, 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 mete com força esse bumbum 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 Aê, DG O beat parou de novo Solta o beat Vale Acabou o caralho, o baia manda pra tu Mete, 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 mete com força esse bumbum 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 Ei, 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 ei Danilo Bolado, é o Bahia Mané Paulinho Produções Tá gostando, né? É o Dada Bolação Paulinho Produções Tá gostando, né? Ô novinha, se prepara que hoje eu vou botar pressão Vem a prova do maloca criado no caracão Eu sempre fui vida louca e não fecho com o alemão Hoje eu quero tu pelada, deitada no meu canchão De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, fica de costa pra mim O novinha se prepara que hoje eu vou botar pressão Tem a prova do maloca criado no colecal Eu sempre fui vida louca e não fecho com o alemão Hoje eu quero tu pelada deitada no meu colchão De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, de ladinho, fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, de ladinho, fica de costa pra mim Oi, oi, oi A Fala e Cade É o Splashica novamente Botando a chapa quente Saca só essa danada, especialista na sentada Se duvida, para e trava na bebê Tu viaja travada na catuaba Ela ficando mal devassa Salta as horas da madrugada E ela quebrando pros quebrada E pode sentar, pode quicar Vai, joga a bunda Pode sentar, pode quicar Vai, joga a bunda Pode sentar, pode quicar Vai, joga a bunda E aí, DJ Lucas Moura Manda pras maldosas Paulinho Produções Tá gostando, né? E saca só essa danada, especialista na sentada Se duvida, para e trava na bebê Que tu viaja Travada na catuaba Ela ficando mal devassa Salta as horas da madrugada E ela quebrando pros quebrada Pode sentar, pode quicar Vai, joga a bunda 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 Vai, joga a bunda Paulinho Produções Tá gostando, né? Dane no bom lado Tome no pé Vai, amanhã E o do meu cometa Tá ligado? Vai, amanhã É ser pano pra bela Saco e se tentar Noite destrói A firma tá comentada É o bonde Dá noz por nós As mil não tão se jogando Falando, pai, eu me beijar Hoje eu tô querendo dor E também querendo cometa Ah, vaca na batida Dá um panda E você tá travando, rebola E você tá travando, rebola E você tá travando, rebola Que meu bonde te devora Então senta, trave e rebola Então senta, trave e rebola Que meu bonde te devora Paulinho Produções É ser pano pra bela Saco e se tentar Noite destrói A firma tá comentada É o bonde Dá noz por nós As mil não tão se jogando Falando, pai, eu me beijar Hoje eu tô querendo dor E também querendo cometa Ah, vaca na batida Dá um panda Então senta, trave e rebola Então senta, trave e rebola Que meu bonde te devora Então senta, trave e rebola Só que meu bonde te devora Que meu bonde te devora Paulinho Produções Tá gostando, né? É hoje que as bicha fecha Rapariga apanha E quando o gigolô vai preso Eu gosto de aventura Gosto de dar uma sentada Dá uma sentada Dá uma sentada Menino a bunda Dá uma quicada das bravas É quicada das bravas É quicada das bravas Se você saber quicar Então fica com pressão Se você saber jogar Então joga até o chão Vai no chão, vai no chão Mostra aí teu pacotão Vai no chão, vai no chão Mostra aí teu pacotão Vai no chão, vai no chão Mostra aí teu pacotão Vai no chão, vai no chão Mostra aí teu pacotão E agora mamãe vinha pode mesmo Eu vou sentar gostoso Com cara de safada Eu vou sentar gostoso Com cara de safada Vou fazer diferente Bando uma revolada Vou fazer diferente Bando uma revolada Eu vou sentar gostoso Com cara de safada Eu vou sentar gostoso Com cara de safada Vou fazer diferente dando uma rebolada Vou fazer diferente dando uma rebolada Eu gosto de aventura, gosto de dar uma sentada Dar uma sentada, dar uma sentada Eu não abo um dedão, mas que cada vez brava Se você sabe que tá, então fica com pressão Se você sabe jogar, então joga até o chão Vai no chão, vai no chão, mostra aí teu pacotão Vai no chão, vai no chão, mostra aí teu pacotão Vai no chão, vai no chão, mostra aí teu pacotão Vai no chão, vai no chão, mostra aí teu pacotão E agora mamãjinha pode mesmo Eu vou sentar gostoso com caras assentadas Eu vou sentar gostoso com caras assentadas Vou fazer diferente dando uma rebolada Vou fazer diferente dando uma rebolada Eu vou sentar gostoso com caras assentadas Vou fazer diferente dando uma rebolada Vou fazer diferente dando uma rebolada Ei! Segue nós no Instagram Arroba Mano Neto Oficial The Crazy of the Beast Paulinho Produções Tá gostando, né? Céu Barão, Céu Barão Baixa um camarãozinho Eu, você e sua amiguinha Calma aí menina, tu não vai sentar sozinha Enquanto uma tá sentando a outra espera a vez do lado Você só tem que sentar e deixa que o resto eu faço Deixa que o resto eu faço Presta atenção Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Beat diferenciado, JTR tá pesado Você e sua amiguinha Calma aí menina, tu não vai sentar sozinha Enquanto uma tá sentando a outra espera a vez do lado Você só tem que sentar e deixa que o resto eu faço Presta atenção Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Paulinho Produções Paulinho Produções Paulinho Produções Paulinho Produções Paulinho Produções Paulinho Produções Bota, 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 bota. Deixa que você tá pedindo, é do jeito que tu gosta. Cego abusado, fica tranquilo, jovem. É o hit da cidade, tá ligado né pai? Nada mudou Lembra daquele dia que eu te falei na cama Tudo que eu sentia e que o pai te ama Aí tu botou fé, né? Quando rebolou Tu sentando com carinho, o papai gambou Então quica, então quica, desce rebolando bem gostoso na baliza Então quica, então quica, desce rebolando bem gostoso na baliza Então quica e contrai, então quica e contrai Eita novinha, tu tá machucando pai Então quica e contrai, então quica e contrai Eita novinha, tu tá machucando pai Então quica, então quica, desce rebolando bem gostoso na baliza Então quica, então quica, desce rebolando bem gostoso na malícia E tá o terror, e tá o terror, Lucas Moura na batida Paulinho Produções, tá gostando Lembra daquele dia que eu te falei na cama Tudo que eu sentia e que o pai te ama Aí tu botou fé, né? Quando rebolou, tu sentando com carinho O papai gambou, então quica, então quica, desce rebolando bem gostoso na malícia Então quica, então quica, desce rebolando bem gostoso na malícia Então quica, então quica, eita novinha, tá machucando o pai Então quica, então quica, eita novinha, tá machucando o pai Então quica, então quica, desce rebolando bem gostoso na malícia Tá ligado que é mais uma dessa benção aqui, né? É o flechinho da, ô benção Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Baguncei a vida dela, apenas com a pentada Ela bagunçou a minha, apenas com a sentada Ela já quer segundo round e eu arrastei pro motel Peguei a benção e crel, botei na benção e crel Encaixei na benção e crel, crel Tome crel, peguei a benção e crel Encaixei na benção e crel, crel, peguei o benção Quer comandar? É, pode falar, quer que eu faço o quê? Se eu mandar, tu bota, se eu mandar, tu tira Quem manda nessa porra é minha bucega e não sua fica Se eu mandar, tu bota, se eu mandar, tu tira Quem manda nessa porra é minha bucega e não sua fica Se eu mandar, tu bota, se eu mandar, tu tira Quem manda nessa porra é minha buceba e não sua fica Se eu mandar tu bota, se eu mandar tu tira Quem manda nessa porra é minha buceba e não sua fica Fica, fica Ei, batidão estronda, conversa com a gente, faz amizade Paulinho Produções Ai, gostoso Bago, baguncei a vida dela, apenas com a pentada Ela bagunçou a minha, apenas com a sentada Ela já quer segundo round e eu arrastei pro motel Peguei a pence, crel, botei na pence, crel Encaixei na pence, crel, crel, tome crel Peguei a pence, crel, botei na pence, crel Encaixei na pence, crel, crel, tome crel Oh, benção, quer comandar é? Pode falar, quer que eu faço o que? Se eu mandar tu bota, se eu mandar tu tira Quem manda nessa porra é minha buceba e não sua fica Se eu mandar tu bota, se eu mandar tu tira Quem manda nessa porra é minha buceba e não sua fica Se eu mandar tu bota, se eu mandar tu tira Quem manda nessa porra é minha buceba e não sua fica Se eu mandar tu bota, se eu mandar tu tira Quem manda nessa porra é minha buceba e não sua fica Pica, pica, pica Paulinho Produções Ai, gostoso Putaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Vem me cigarro E o mano não é porra é minha buceba e não sua fica Tá ligado? Seu corpia vira moda Tenho que confessar, tu tá gostosa pra cacete Saradinha bronzeada e dançando no macete Tá pra louca pra fazer e eu tô doido pra pegar Então escolhe o movimento que o louco vai brotar DJ do baile, cachorro, safado Vem me pôr gostoso com a finada do meu lado Vem me comer gostoso com a latada do meu lado Mac, safado, mac, safado Vem me comer gostoso com a latada do meu lado Mac, safado, mac, safado Vem me comer gostoso, gostoso, gostoso Vem me comer gostoso, toso, 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 toso Mac, 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 safado O louco do batidão Quero nem saber Paulinho Produções Tá gostando, né? No que confessar, tu tá gostosa pra cacete Saradinha bronzeada e doceando numa seta Tá louca pra fazer e eu tô doido pra pegar Então escolhe o movimento que o gato vai brotar O DJ do baile gastou o safado Vem me pôr gostoso com a pinada do meu lado Vem me comer gostoso com a rapada do meu lado Mec safado, mec safado Vem me comer gostoso com a rapada do meu lado Mec safado, mec safado Vem me comer gostoso, gostoso, gostoso Vem me comer gostoso, tozo, 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 tozo Mec, 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 mec safado Segue no Instagram, arroba MC Gato do Recife Arroba do momento oficial Paulinho Produções Tá gostando, né?